Bom dia a todos, é um assunto, muitas discussões a respeito, até uma maneira de oportunidade mesmo para a gente discutir isso. A ideia, um caso que ocorreu aí com a gente, no IAV, como que se ocorre, como é que ocorre isso, como é que a gente chega num depósito de patente. Então, acho que vai ser um exemplo que ocorreu, pelo menos comigo, meu grupo. Agora, digamos, semana passada, nós fizemos, só para você ter uma ideia, eu coloquei aqui uma imagem muito interessante, de uma cerâmica que a gente desenvolveu aqui no IAV, pelo pessoal do IAV, com os nossos colaboradores, obviamente, a mestrado, doutorado. E nós fizemos aqui, essa imagem é de topografia e essa aqui é de análise, digamos assim, de campo magnético, domínios. E observa-se, numa imagem, existe aqui, exatamente uma marcação de campo, digamos, máximo e mínimo. No qual mostra, aqui, essa imagem tem 15 microns e essa largura aqui tem 200 nano. sendo que as gravações bits, num HD de última geração, é de um micro. Então, são coisas que servem para pensar e aproveitar a oportunidade. E isso foi tirado por uma pessoa do nosso grupo que está fazendo doutorado. Ele é engenheiro mecânico, mestre de engenharia mecânica, é médico, é multidisciplinar. Casos de inovação. Eu coloquei aqui uma interrogação. Por uma coisa, o que é inovação? Se vocês olharem no currículo lá, tem patentes e depois tem um outro item, inovação. Inovação, quando você põe lá naquele lado da inovação, no currículo lácteos, está aqui. É uma visão realista. Só ocorre inovação quando ocorre uma transação comercial. Essa é uma definição que eu peguei, inclusive, de um... Nada de inovador na minha apresentação, porque isso daqui eu tirei de um coordenador de fundos setoriais do CNPq, da FINEP, e eu estava fazendo essa apresentação. Então, isso aqui está até na rede. E definições de inovação, nossa, varia, muda, tem várias definições e a cada dia a gente vê outras. Isso aí realmente é inovador até o tipo, essa definição. Mas essa aqui é boa, eu achei muito legal, persegui isso, talvez. Então, tem que pôr o pé no chão, é isso aqui. Mas, olha, eu sou um pouco otimista, certo? Eu sou otimista pelo seguinte, não adianta ficar, digamos assim... É o seguinte, como é que um cara pode falar de patente se nunca teve e nunca fez? Certo? Essa é uma ideia. Outra, dizer coisas contra, sem... Acho que nesse momento está tão difícil isso. Então, não é o momento, vamos fazer. Por quê? E, estatisticamente, a coisa não é tão favorável. Olha só que interessante. Só 10% são aprovadas, que conseguem a homologação. E dessas 10%, só 3% delas geram dinheiro. Então, pensar nisso. Acho que ficar criticando ou colocando pedras é uma coisa que já é tão difícil. Muito mais difícil que artigo. Ok? Um artigo dura dois anos. Patentes são 20. Aqui eu peguei esse gráfico, exatamente, dessa apresentação. Olha que bacana. A respeito... Desculpe. A respeito das guias de inovação. Em 50, criou-se o CNPq. Aí começou aquelas perguntas, olha só. Você faz pesquisa básico aplicado, em década de 80. Aqui é onde a gente começou com patentes. Quantos trabalhos você publicou? 90. Quantos trabalhos você publicou este ano? Olha as perguntas como são. Quantas citações você tem? Isso aqui foi recente, o pessoal questionando isso. Quantas patentes você tem? Aqui é 2010. Quantos... Quantos de royalties você recebeu? Olha que interessante isto. Quantos empregos a sua pesquisa gerou? Aqui nós já estamos atingindo a efetividade. Eu acho que essa é uma boa pergunta, realmente. E o Otan está falando de patente. É só pesquisa. Obviamente, automaticamente, está ligado a isso. É comercial. Então, fiz uma pesquisa no NPI, no site, das patentes que acho que eu estou envolvido. Claro que estão faltando três, porque ainda está em um processo de sigilo. Exatamente. E os meus colegas também não aparecem na época que a gente... Mas eu tenho umas dez. Sendo que seis delas já são as cartas. Eu... Essa daqui que eu quero falar. Essa foi a primeira no IAV. Não é verdade. Tá? Mas, tudo bem. Vamos falar dessa aqui. Onde começou isso? Em 88. Eu entrei em 85. Em 88 já tinha uma. Na verdade, foi antes. Mas é bom saber como é que ocorre. Então, entrei em 85 na IAV. Já em 88 já tinha. Então, graças a unir com certas pessoas. Com quem eu aprendi. Ela surgiu do projeto do acelerador. No qual, nesses projetões, certo? Tem algumas pessoas que tinham essa visão. Poxa, vamos patentear isso. Vamos dar valor a isso que a gente... Vamos dar valor ao que a gente faz. Não ficar criticando. Vamos fazer. Não ser tão crítico assim. Que, às vezes, algumas ideias que todos aqui têm, que têm, não dão o valor adequado. Acho que essa é uma questão. Então, somos muito críticos a certas coisas. O negócio é fazer. E eu queria só colocar uma coisa. Quantas páginas tem a patente? Três. Deixa eu pôr aqui. Três. Mais duas, cinco. Seis. E duas folhas de desenho. São oito folhas. Certo? Quem pagou a patente foram os pesquisadores. Na época. Isso aqui ainda estava muito em discussões. A gente estava aprendendo, na verdade. Mas, olha que interessante. Defendemos até o fim. Para o CTA, para o IAV, na época, era o CTA. E foi. E conseguimos. Depois, claro, com a ajuda do pessoal do IFI, que ficava... Tem que ter esse acompanhamento, aquela coisa toda. Foi difícil. Repara, não é? É importante falar assim. Não é o produto que nós estávamos... Desculpe. Não é o produto que estávamos atrás. É o processo. Observe. Aí, nesse caso, é o processo diferenciado. Como fazer isso. Mas, isso é de um acelerador. E, realmente, foi. Bom, isso aqui é uma questão muito interessante. Simplificada. Foi lá, fez poucas páginas e conseguimos. Uma vitória. Uma briga feia. Porque foram três vezes que eu referi lá. Contra a patente americana. O cara apresentando, etc, etc. E fomos se defendendo. Defendendo, defendendo. Chegou. A conclusão. Passou. Para concluir aqui, mostrar que a primeira patente no qual participei foi em 88. Está ali, está bem aqui, quando foi depositado. Só em 2000 que deram a publicação, a patente. 88 dezembro. E, 20 dias depois, eu publiquei uma outra. Essa aqui foi toda feita no IAV. Essa foi a primeira. Tirando a do Osni Lisboa, que eu acho que foi a primeira patente. Mas, em 88, 20 dias depois, eu coloquei uma que foi toda desenvolvida aqui no IAV. Infelizmente, eu estava com um grupo forte e foi para o IAE. Sem problemas. É 88. Dezembro de 88 é em cima. É a papada. Essa aqui, desculpe. 98. 98. 98. Em dezembro de 98, tivemos a primeira. Depois, em 99, seis meses depois, tivemos aqui a do IAV, que é essa do monitor de corrente. Que conseguimos receber em 2003, a publicação. Olha só que coisa, quanto tempo demora essa briga. Então, fica aí marcado a experiência. Obrigado. 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 Obrigado.